Olá pessoal, mais um ano se passando, né? E o vídeo de hoje vai ser uma retrospectiva, tá? Não vamos ter conteúdos novos, vamos fazer uma reflexão. Eu já tô até de camiseta aqui de férias, tá? E o vídeo de hoje vai ser o seguinte, vou fazer na primeira parte uma retrospectiva dos fatos mais relevantes que impactaram o comércio exterior nesse ano de 2023. E a segunda parte nós vamos aproveitar que estamos aqui em clima de férias aqui em São Paulo e fazer um passeio aqui pela cidade usando os pontos, os cartões postais, né? Do ambiente empresarial para uma reflexão para ter o melhor ano de 2024. Você quer acompanhar esse vídeo? Então logo após a vinheta fica nesse vídeo até o final. Se você ainda não está inscrito no canal, aproveita agora se inscreve no canal. Aqui você tem mais de 700 vídeos para te ajudar no comércio exterior, seja para quem quer exportar ou importar. Não perca tempo, se inscreva, já dá teu like e fica no vídeo até o final. Olá pessoal, então como prometido na introdução do vídeo, vamos fazer uma retrospectiva dos fatos mais relevantes mais relevantes e que impactaram o comércio exterior, tá certo? Nesse ano que está terminando 2023, tá? Então, sem perder tempo, como eu gosto de fazer, vamos direto ao ponto, tá? Eu vou falar para vocês só dos fatos mais relevantes, tá? Aquilo que foi de mais relevante, tá? O primeiro fato são as mudanças climáticas, tá? Mudanças climáticas. Isso é um realmente um grande problema porque o mundo inteiro está sob efeito dessas mudanças climáticas, tá? E tem causado muitos problemas. Para você ter uma ideia de como esse problema é grave, a Espanha é o maior produtor mundial de azeite, tá? Eles produzem realmente cerca de 20% de todo o azeite do mundo, azeite de oliva. Só que por conta das mudanças climáticas, excesso de seca e atraso do período de colheita, atraso do período para plantação, a produção de azeite na Espanha caiu 30%. Isso afetou completamente o preço do azeite. Quem gosta, né? De tomar azeite ou de cozinhar usando azeite, tem visto no supermercado que o preço praticamente dobrou. Por conta do quê? Mudanças climáticas. O maior produtor que é a Espanha caiu severamente sua produção. Eles caíram 30% e isso afetou a produção no mundo todo. O preço do produto no mundo todo, tá certo? Então, aqui no Brasil, nós estamos tendo o quê? O El Ninho, né? E o El Ninho tem provocado uma coisa que não dá nem para acreditar. Seca na Amazônia, onde tem mais água no planeta, tá com seca. Tem certas rotas fluviais da Amazônia que não estão podendo funcionar porque os rios estão tão baixos por conta da seca da região norte e isso está impedindo não só a logística fluvial, né? Como também a produção agrícola desses estados do Brasil. Então, você tem impactos em Rondônia, tá certo? Você tem impactos no próprio Amazonas, no estado do Amazonas, no Pará e já aqui no sul do país, sul e sudeste, muita chuva. Nós temos inundações no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, aqui em São Paulo, nunca esteve tão quente no nosso estado, isso prejudica e já causa impactos na produção agrícola nacional previsto cair por volta, né? A produção brasileira, entre 3% e 5% é o que se espera que caia, né? A produção de grãos aqui no Brasil. Por conta do quê? Mudanças climáticas, tá? Isso afeta completamente a produção, né? E também a logística internacional. Então, e o que fazer? Economizar recursos. Então, quem trabalha na produção precisa buscar formas, né? De preservar energia, preservar água, economizar mesmo. Todos os recursos são finitos, inclusive a água, a energia e nós precisamos reciclar e preservar. Então, o primeiro grande aspecto que afetou os negócios internacionais no mundo inteiro, mudanças climáticas, tá certo? Segundo fato relevante, tá? A geopolítica. Tivemos grandes problemas. A expansão da guerra Ucrânia-Rússia, que começou em 2022, você lembra? Começou em fevereiro de 2022, fez um ano em 2023 e continua sem solução. Ao contrário, está ampliando. Cada dia você vê mais problemas nessa guerra. Isso, essa guerra na Rússia afetou a produção de grãos mundial, tá? Já que a Ucrânia é um grande produtor de trigo, a Rússia, por outro lado, é um grande fornecedor de adubo, também a nível mundial, isso aumentou os preços do adubo e isso, obviamente, aumenta os custos de produção. O Brasil, que mais de 40% da nossa economia está ligada ao agronegócio, né? Tanto a produção agrícola como a pecuária e os insumos ficam prejudicados em função da guerra Ucrânia-Rússia, que continua sem solução. O Brasil tentou, quando presidiu o Conselho de Segurança da ONU buscar uma forma de resolver isso, tá? Mas não só não conseguiu mediar alguma solução para a questão da Rússia, como agora, a partir de outubro, tivemos o início da guerra Israel-Ramas, que todos vocês estão vendo aí. Mais de 20 mil pessoas já morreram. É um conflito que continua sem solução, está, inclusive, escalando, e isso aqui também afeta o negócio internacional. Quem é atento no noticiário dos telejornais das principais cadeias de TV, você tem visto que grupos islâmicos do Iêmen, os Houthis, e também no Iraque, são verdadeiros piratas. Estão sequestrando navios no Mar Vermelho, que é a rota que passa mais de 10% da economia mundial, passa ali pelo canal de Suez, no Mar Vermelho, entre o Egito e a costa do Israel, Arábia Saudita, tá? Aquela região lá está sob ataque. Já está escalando esse conflito e os Estados Unidos já estão bombardeando posições dos Houthis no Iraque e se teme que eles também vão fazer movimentos militares no Iêmen. Isso pode causar uma extensão da guerra. Por quê? Porque quem financia esse grupo é o Irã. O Irã é quem financia esses terroristas, né? Tanto na Palestina. O Irã financia o Hezbollah, que está no Líbano, e financia também o Hamas, que está na Palestina, do lado de Israel. Então, isso é um grande problema para o comércio internacional. Certamente haverá impactos nos fretes, porque várias companhias marítimas grandes, que operam no canal no Mar Vermelho, estão deixando de atuar nessa rota por conta desses piratas que estão aproveitando esse momento de instabilidade geopolítica no Oriente Médio e criando essas dificuldades. E para terminar esse capítulo da geopolítica, recentemente, agora no mês de novembro, início de dezembro, tivemos o conflito, que no primeiro momento é um conflito sem repercussões militares, né? Mas a Venezuela fez um plebiscito e resolveu anexar boa parte do território da Guiana, né? Estima-se que mais ou menos 70% pertence ao Ezequivo, né? Que é uma parte da Guiana, muito rica em petróleo e outros minerais. E a Venezuela a Venezuela decidiu anexar, fez um plebiscito e anexou o Ezequivo à Venezuela. Isso é uma coisa já centenária, que tem uma disputa, mas estava tranquila. E isso está causando um problema, porque os Estados Unidos já mandou aviões de guerra patrulharem a região da Guiana e agora, recentemente, a Inglaterra manda um navio de guerra para patrulhar essa região. E o Brasil está tendo que mediar esse conflito, tá certo? O que causa uma tensão e, obviamente, isso prejudica o comércio exterior, tá certo? Então, também são pontos relevantes, tá? E por último, pessoal, eu quero citar para vocês a questão do crescimento global, porque 2023 celebra o fim da pandemia do Covid-19. E o Brasil, com o novo governo, o governo do Lula, teve um crescimento inesperado na ordem de 3% do PIB. É isso que se espera. O Brasil, esse ano, cresceu 3%, o que é relevante. Já a Europa está estagnada, completamente estagnada. A Europa estagnada. Estados Unidos está estável, com baixo desemprego, mas também com vários problemas, a questão da imigração que aumentou muito, mas está estável, tá certo? Agora, a China apresenta baixo crescimento, uma economia que crescia 7% a 10% nos tempos fortes, hoje está com dificuldade de chegar a 4%. E isso é um problema, porque ela deixa de comprar muito insumo ao redor do mundo, tá certo? E impacta, obviamente, aqui o Brasil, que é um grande fornecedor de commodities, sobretudo as agrícolas e minerais para a China, como, por exemplo, o aço. Se a China constrói menos, o Brasil exporta menos aço para a China. Isso tudo impacta a balança comercial e o comércio exterior como um todo, tá certo? E por último, falando em termos do G20, que são as 20 economias mais proeminentes no mundo, estão com dificuldades de crescimento de uma forma geral. É um bloco, é com vários problemas políticos, tá certo? E geopolíticos. A maioria desses países estão enfrentando grandes desafios. Nós temos aqui o nosso grande vizinho, a Argentina, que acabou de mudar de presidente. E está um verdadeiro caos, né? O presidente que ninguém esperava que ganhasse, ganhou. E agora ele quer transformar a economia em algo que nem ele mesmo sabe explicar direito no quê. E isso, obviamente, afeta aqui a nossa região e outros países ao redor do mundo continuam com grandes desafios, sobretudo nessa questão política, que afeta a economia, porque a política está diretamente ligada à economia. Então, esse é um cenário muito desafiador, tá certo? No mundo. Agora, pessoal, pra gente terminar esse vídeo, tá? Eu vou falar pra vocês, tá? Algumas dicas pra que você possa aplicar no seu negócio, seja você que está querendo importar ou pra você que quer exportar. Eu vou falar pra você, tá? Algumas estratégias, algumas sugestões pra contribuir com o teu negócio. Então, não dá o pause nesse vídeo, não. Ao contrário, fica nele até o final e acompanha aí essa segunda parte desse vídeo. Tchau. 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 Tchau.